Ok, essa imagem aqui, por favor, tela grande, rapidamente, que local é esse que o nosso helicóptero Tubarão da Band está sobrevoando às 4 horas e 57 minutos, a rodovia dos imigrantes. Veja aí, por pouco que o trânsito não está travado por completo, e muitas pessoas acabam se agloberando, não para prestar apoio, mas como curiosos também, deixando a condição ainda pior, eu vou deixar, eu estou preocupadíssimo com o que pode acontecer com o Brasil nos próximos dias, porque o empresário, de um modo geral, ele vem trabalhando no limite, ele vem trabalhando no vermelho, por isso, não tem reserva, o dono do mercadinho ali não tem estoque, o mercado grande da mesma forma, por não ter estoque ou estoques, a gente está sentindo as consequências do desabastecimento com muita rapidez, de forma precária. E isso é uma condição preocupante, porque todos nós, acho que vamos enfrentar dias difíceis pela frente. Ô Joel, se tudo isso que vocês estão vendo agora nas imagens do helicóptero da Band, que são imagens que se reproduzem em outras dimensões, mas no país inteiro, especialmente nos grandes centros. Se isto começar a ser desmobilizado hoje, com adesão de 100% espontânea ou não dos grevistas, a previsão do próprio comando de greve, ou de alguns comandos de greve, que está muito dividido esse comando, é de que em menos de cinco dias o abastecimento não se normalizará. Tem gente jogando leite fora, descartando produtos perecíveis, já há um grande desabastecimento nas centrais de distribuição, há carência de produtos, carência de combustível, vários postos de combustível fechados em todo o país, para você restabelecer os estoques, restabelecer o fluxo compatível com o consumo nessas frentes todas, segundo os próprios líderes do movimento, não serão necessários, serão necessários mais do que cinco dias, no mínimo cinco dias. Então, é esperar agora que de alguma maneira... Isso se se encerrar agora? Agora, se todo mundo fosse embora, porque uma coisa, minha gente, é o Exército conseguir a desobstrução das vias. Esses caminhões que vocês estão vendo... Quem é que garante que eles vão voltar ao trabalho? É isso, é isso. Uma coisa é ir para o acostamento e deixar o fluxo de trânsito fluir. Outra coisa é não voltar a trabalhar. E é muito provável acontecer isso. E mais, o movimento está com lideranças que estão batendo cabeça entre elas e o governo batendo cabeça entre si. E o movimento e o governo batendo cabeça. É uma confusão absolutamente total. Vamos torcer para que as coisas caminhem. O que eu percebi ontem, o Baixá, foi um descompasso entre o governo, os representantes do governo e os representantes dos caminhoneiros, porque parecia que o governo não sabia com quem estava lidando, ou pelo menos não sabia com quem estava negociando, porque fez um acordo, achou que estava tudo certo e não esteve tudo certo. João, eu vejo, uma das propostas que o governo fez aos caminhoneiros foi manter a desoneração da folha das empresas do setor. Isso aí favorece as empresas do setor. O empresário. Claro, que tem frotas de caminhões. Mas metade do que vocês estão vendo aí paradas nas estradas é de caminhoneiros que são os donos do próprio caminhão. Os autônomos. Os autônomos, que têm uma vida duríssima, dificílima. Esses caras não são beneficiados por esse tipo de medida. Não. O que eles queriam, e desde o início, basicamente, é uma redução drástica no preço do óleo diesel. E isso não está sendo dado. É uma pena, porque esses autônomos, eu conversei com um esses dias, o Boechat, ele me disse que ganhava R$ 1.800 por mês, tinha os descontos, caía para R$ 1.300. E o cara tinha que ficar rodando todo dia, 25, 26 dias por mês, para ganhar isso. Então, esses caras são penalizados, sempre foram jogados de lado, sempre foram escanteados. E agora, pelo que a gente vê, é que tem gente se aproveitando dessa condição. Está cheio de surfista na crise. Cheio de surfista. Quer dizer, o surfista vai desde o oportunista, que bota o saco da batata na Seasa do Rio, passando de R$ 60,00 a saca para R$ 300,00 em cinco dias. Esse é um malandro, é um oportunista. Do dono do posto, que bota a gasolina a R$ 9,90, mas também tem várias divisões no movimento, com lideranças as mais diversas. Eu recebi inúmeros telefonemas hoje, de caminhoneiros, em concentrações como essas que vocês estão vendo, dizendo que aquela reunião em Brasília não os representou. Vamos ver o que acontece, Joel, a cobertura completa do Jornal da Band. Muito obrigado, muito obrigado pela participação. Nosso grande bestre.